É um jogo bem prazer hoje de jogar. Eu gosto de Run 100%? Depende do jogo. Alguns jogos menores eu gosto de Run 100%. Não gosto muito de Run 100% em Zelda ou RPG, coisa que demora horas e horas e horas, muitas horas. Mas é isso. Scrub Lord, cara. Esse cara mandou bem na execução das Runs que ele andou fazendo ultimamente. Ele mandou bemzão nas execuções dele, principalmente nos glitches novos que o pessoal usa. Eu acho que se der tudo certo, ele fizer tudo certinho. A gente vai ver umas coisas bem legais aí no Run dele. Eu tenho run Deathstroke por um pouco. Esses dois têm meio que desligado o caminho para mim e aprendido um monte de coisas. E eu tenho meio que absorvido todo esse conhecimento e estou feliz de compartilhar com todos vocês. Vai ser um bom momento, o rap foi muito bom. Também tem Foxy no campo. Como você se introduce? Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Jira. Eu também vejo esse jogo muito consistente, eu acho. Com esses outros dois ótimos. Aqui na minha, eu acho que na minha caixa, que é apenas minha chair. Mas, sim, eu estou muito animado por comentar isso também, porque é muito divertido. O humor é ótimo. Há muita experiência com isso. Ah, outra coisa legal desse jogo é a fria sonora. Eu sei que o áudio está meio desbalanceado aí. Com o áudio do meu mais. Bom, o microfone, perdão. Mas, a trilha sonora desse jogo é muito boa também. Você curte um jogo que tenha um áudio a par assim. Que vai te levar junto com o gameplay. Cara, também é recomendável esse joguinho. É, o runner, ele acabou de comentar alguma coisa parecida com o que eu comentei, né? A run do jeito que ela está hoje. Com as coisas que ela tem ou deixa de ter, né? Porque ela está pulando, ela está muito legal. Ela continua sendo um bom showcase do jogo. E bora, começou. Death's Door. A gente vai jogar como esse lindo, maravilhoso corvinho. Nesse mundo onde os corvos são... Eles não são a morte, mas eles são os ceifadores de almas desse mundo. E a história do jogo explica como que isso aconteceu. A gente vai pular a história durante a run, mas eu vou falando para integrar vocês. É... Então você começa, você vê... Você tem o corvo, você tem a sua espada ali nas costas. Você descobre que você precisa ceifar almas. E você descobre algumas outras coisas. Por exemplo, esse lugar que eles estão. Você está vendo que não tem muito chão em volta. É... Os corvos não envelhecem enquanto eles estão naquele lugar. Então eles ceifam almas durante milhares e milhares de anos sem morrer, sem envelhecer. É... Mas quando eles saem, né? E eles estão caçando almas, que nem ele está fazendo agora. Que é a primeira missão desse corvo, né? Matar esse boss e pegar a alma dele. É... Eles envelhecem e estão sujeitos aí a... A ter uma vida normal. E aí... A premissa aí do jogo é que tem esse primeiro boss, eles te mandam. Você mata ele rapidão. A única coisa que a gente perdeu ali foi que... O cara, ele esquipou duas, três áreas só pra chegar no... Duas, três salinhas pra chegar no boss rapidão. Mas aparece esse corvo grandão. E ele te dá uma porrada e rouba a alma que você precisava ceifar. Então, a partir de agora, você precisa ir numa quest pra conseguir essa alma de volta, senão você vai continuar envelhecendo e... Enfim, não vai... Vai acabar morrendo eventualmente. Não vai poder fazer seu trabalho. É... As coisas que o jogo oferece pro player... É... Uma espada. Na verdade, você tem cinco espadas, você coleta mais durante o jogo. Na run a gente só vai ver mais uma, além dessa que começa. E quatro poderes. Esses quatro poderes você já começa com um arco. Você tem quatro flechas, são os quatro pontinhos brancos embaixo da barra do vida ali. E você recupera um pontinho branco cada vez que você ataca alguma coisa. Então ele atacou o inimigo ali e ganhou um pontinho branco da flecha que ele tinha acabado de usar. E os outros poderes são fireball, hookshot e bombas. E acho que se vocês conhecem um pouco de Zelda, vocês vão perceber que é bem Zelda inspired esses poderes. Não que outros jogos também não tenham, mas... É... De fato, hookshot e bombas, acho que é muito clássico do Zelda. Mas nessa run a gente não vai pegar bombas. Porque a gente vai fazer bastante... O cara vai fazer bastante do que ele vai mostrar agora. Ele vai usar esse bichinho que ele trouxe lá de baixo até em cima. Como uma plataforma para poder passar por cima da parede. Então esse portão, ele só tem meio hitbox de altura. Ele não tem um hitbox até o fim. Então ele usa a escada mais o bichinho, né? Porque ele está mais alto na escada que o bichinho. O bichinho vem por baixo. E ele consegue subir em cima do bichinho. E o bichinho empurra ele por cima do portão. Isso vai acontecer mais algumas vezes durante a run. Então é assim que a gente esquipa coisas nesse jogo. O que é legal. Porque não esquipa nada muito importante. Esquipa navegação, exploração. Mas é interessante para quem não jogou. Porque fica em aberto para quem for jogar um dia. Poder explorar por bom. É... Esse segundo boss do jogo. É um castelo... É... Tanque arma do exército. Sei lá. É... Para quem está acostumado a jogar Dark Souls. Para quem está acostumado a jogar Dark Souls. A gente já sabe que quanto maior o boss. Mais a gente vai querer ficar embaixo dele, né? O boss grande. Significa que tem dificuldade de bater perto. Então a gente fica colado ali no boss. E fica batendo. Ele morre rapidão. Tem algumas técnicas que ele usa. Para dar um pouco mais de dano. Mas não é nada demais. É questão de timing mesmo. Para dar duas espadadas. Ou otimizar o dano. Você pode rolar e bater. Ou só bater. Ou dar um ataque carregado. Parecido com Dark Souls. Então ele otimiza o dano para matar o boss rapidão. É... Nessa parte ele vai esquipar uma cutscene. Ele passou reto de uma escada para a outra ali. Se ele tivesse ido para cima. Que era a direção que ele deveria ir. E ir até a cutscene. Com o corvo que roubou a alma dele. E explicar um pouco mais sobre o jogo. E explicar o que ele precisa fazer agora. Para... Para... Para continuar na jornada dele. Na jornada dele. Que basicamente é... O corvo grandão roubar a alma dele. Ele... O corvo tentou usar a alma para abrir a porta. Que chama Death's Door. Que é o nome do jogo. E o jogo é maravilhoso. O jogo é lindinho. O jogo é sensacional. O trilho sonoro também é sensacional. E como ele ficou sem a alma. Porque o corvo usou a alma dele. É... A única opção que sobrou para o corvinho. O herói. É pegar mais almas. Para conseguir abrir essa porta. Que o corvo quer abrir. A Death's Door. E fazendo isso. Tanto ele. Quanto o corvo grandão. Vão poder se livrar. Dessa maldição. Que eles tem agora. De tipo. Estar envelhecendo. É... Então. Você como herói. Sai no... Sai nessa jornada. Para buscar outras almas grandes. O que aconteceu ali. Que ele pulou por cima do rio. Se você... É... Vou explicar meio rapidinho. Ele acabou de usar para pular de novo ali. De uma ilha para outra no ar. É... Quem já jogou Mario Odyssey. Sabe que você pode. Tipo. Ah. Você joga o cap né. No ar. Você pula. Você consegue tipo. Jogar o cap. E dar um dive atrás. O Death's Door. Teoricamente. Não tem um dive no ar. Mas o pessoal. Achou um jeito. De... De burlar isso. Porque ele tem um... Um plunge attack. Que é tipo Dark Souls. Quando você ataca no ar. Você cai rápido né. Atacando para baixo. Só que o pessoal descobriu. Que no meio disso. Você pode apertar o botão de rolar. E cancelar esse ataque. E rolar. Então eles muito rápido. Rolam. Atacam. E rolam de novo no ar. E eles conseguem pular esses buracos. Ou rio. Ou buraco de... Do cenário. E alcançar lugares. Que teoricamente não deveria. Porque isso foi uma coisa que os devs não planejaram. Então acabaram deixando os lugares. Onde a gente consegue abusar disso. E isso é current patch. Nunca foi arrumado. Não tem fix. Eles estão jogando no patch atual. Se você baixar o jogo hoje na Steam. Ou Switch. Qualquer lugar. Consegue fazer esses grids. É... E agora uma coisa que vai acontecer. Se você... Quando a gente joga né. O jogo. Normalmente. A gente joga ele numa certa ordem. É... Que a gente joga. Que a gente joga. Que a gente joga. É... Existe uma certa ordem de boss. Que a gente precisa matar. Perdão gente. Só que... Pra... Run. Ser mais rápida. A gente usa... A gente faz boss na ordem reversa. Então ele vai matar os boss em ordem. Do mais difícil pro mais fácil. Porque é mais rápido pra run. É... Mas a gente vai ver ele navegar algumas áreas agora. Antes de chegar no primeiro boss. Eu já explico o porquê. É... Essa atualmente ainda é a primeira área do jogo. Ele vai passar por aí antes de matar os boss. Porque ele vai pegar uma... Uma das armas. Eu falei que tem 5 armas né. Uma que você começa. Mais 4 que você pode coletar. E ele vai pegar uma das armas que tem nessa área. Basicamente o que essa arma faz. São adagas. E ela permite você dar um dash. E aí ele vai juntar o dash da adaga. Com... Com um bug do jogo. E o bug é bem simples. Você tipo... O efeito do bug é. Você consegue manter a velocidade atual do corvo. Então ele dá o dash. O dash é pra ser curtinho. Só que no meio do dash ele pausa. E despausa o jogo. Não é muito complicado. Você pausa. E... Pausa apertar A. Pra trocar de arma. Basicamente. É... E despausa o jogo. E isso vai causar com que o corvo. Mantenha a velocidade atual dele. Até você parar né. Querer parar de correr. Então a gente... Ele vai acabar abusando disso bastante no jogo. Pra andar muito rápido. Muito rápido. Como você pode ver o corvo. Ele não é muito... Muito rápido normalmente né. Ele tá meio que passeando por aí. Turistão. Então... Mas com... Com a daga. Ele vai começar a correr que nem um... Não sei cara. Quem é o The Flash. É... Basicamente ele tá navegando essa área. Pra... Ele tem que resolver... Abrir portões. E... Tem inimigos né. Que ele tá esquipando. Com... Com a rota que ele tá fazendo. Mas ele tá basicamente abrindo portões. E coletando almas. Essas bolinhas vermelhas que você vê... Que você vê ele pegando. São... São almas. Pra comprar upgrade. É... Quando ele for comprar upgrade. Eu explico certinho. Corvo Seninha. Pode crer. Eu vou dizer. Me levou até... Depois que eu fiz o jogo. Pra perceber o que eram. E eu... Assim que eu descobri. Eu fiquei tipo... Oh meu Deus. Esse item que ele acabou de pegar. É... Existe uma animação de pegar item no jogo tá. É que ele tá... Ele tá fazendo um skip. Que se você rola. Enquanto você tá pegando o item. Rola e ataca. Você... Pula a animação. Que mostra. Pegando o item. Explicando o que o item é. Mas esse... Esse item que ele acabou de pegar um antes e um agora. São sementes. Que ele pode plantar em vasos. Pra recuperar a vida. Não é tão importante. Não é tão importante. Ele só precisa de algumas pra... Mais pra segurança do que outra coisa. É... Ele vai fazer um glitch aí. Agora. Que ele já fez algumas outras vezes. Mas acabei não explicando. Que teoricamente. Esse jogo não foi feito. Pra você andar por cima da parede. Mas... Ele usou um vaso lá atrás. E agora ele vai usar um inimigo. Basicamente. Que... Forçando o inimigo a abaixar. Esse inimigo que ataca com flash. Ele dá uma abaixada. Pra atacar. Ele consegue subir em cima do inimigo. E do inimigo ele sobe na parede. E ele esquipou. Essa área tem um miniboss. Ele esquipou. Essa área tem labirinto. Que ele esquipou. Essa área tem... Bastante coisa de exploração. Que ele esquipou. E tudo isso por andar em cima da parede. Então... Meio que... Essa é outra coisa também. Os devs resolveram não arrumar. Isso tá aí desde a primeira versão. Foi descoberto sei lá. Primeiro dia. Segundo dia. Do jogo. Os devs realmente optaram por deixar. Porque... Interessante. Não quebra muito o jogo. E andar por cima da parede. E dar um efeito legal também. Na minha opinião. Eles optaram por não arrumar. É... Isso que ele acabou de fazer ali. Com o corvo grandão. Que tem o livro. É comprar upgrade. Ele usa as almas. Que ele tá coletando pelo jogo. Pra fazer... Pra comprar upgrade. Ele pode ficar mais forte. Ou mais rápido. Ou... Ter mais magia. E eles... E a gente vai basicamente. Só comprar as upgrades de força. Até o fim do jogo. São os mais importantes. É... É... Aí outra coisa. Ele tá usando a daga. Você viu que ele trocou da espada pra daga. Que essas... Essas arminhas verdes. E aí você vê que toda vez que ele dá um dash. Ele pausa e despausa. Pra poder sair correndo. Não é... É... O glitch não é difícil de fazer. Mas ao mesmo tempo. Não é... Fácil você acertar o frame. Que você tá correndo rápido. Você... Você tem... É... O dash né. Ele começa rápido. E fica devagar depois. Você perde velocidade. Tem que pausar no frame. Que você tá mais rápido. Pra manter aquela velocidade. Até o final do seu dash. É... Isso é meio complicado de acertar. Mas o glitch em si não exige muitos botões. Esses... Esse jogo é novo? Sim, esse jogo é novo. Esse jogo saiu na metade do ano passado. Acho que em agosto. Se eu não me engano. É bem legal. É... O jogo tem mecânica de altitude. Sim. O jogo tem mecânica de altitude. O jogo tem física. Você vai ver. Ele andou já por cima de algumas paredes. E ele vai andar por cima de corrimão. Vai andar por cima de outras coisas. O jogo tem de fato física. É bem legal. É... Uma coisa que ele acabou de fazer. Esse castelo. É... É a terceira área do jogo. A terceira grande área do jogo. Onde tem o terceiro boss. O boss mais difícil. E uma coisa que ele fez ali. É... Como ele... Pegou, né? O Power Up de Hookshot. Antes da hora. É porque ele... Ele fez o challenge pra pegar o Power Up de Hookshot. Ele foi até o lugar onde você sai da área do castelo. Então meio que ele entrou por trás. Ele tinha que morrer. Aham. Ele tinha que morrer ali. Exatamente por isso. Ele entrou por trás da área do castelo. E quando ele morre. O jogo acha que ele morreu na área do castelo. Quando ele morreu dentro do baú, né? E quando ele morre dentro do baú. Ele... O jogo acha que ele tava na área do castelo antes de ir pro baú. Então o jogo respawna ele dentro do castelo. Então ele não precisou fazer as coisas que o jogo exige. Pra entrar na área do castelo. Então o jogo exige que você tenha fireball, bomba. Pra você quebrar parede. Pra entrar na área do castelo. Então ele não precisou coletar esses Power Ups. Porque ele enganou o jogo. E fez o jogo achar que ele já tava lá naquela área. E agora ele voltou pra esse mesmo baú, né? Que ele vai fazer de verdade, né? Pra terminar e poder continuar naquela área. É... Então... Ah, tem uma coisa nesse jogo. Todo lugar que você passa, você abre portas, né? O jogo é bem baseado em portas. E as portas voltam pro... Pro hub. Volta, né? Pro negócio principal do jogo. Pra área principal. Então ele foi pro castelo. Abriu uma porta pra área principal. E agora ele pode ir e voltar quando ele quiser. Pra aquela porta. Então agora ele pode... E ele já liberou. Ele não vai precisar nunca fazer os puzzles que tem. Pra abrir essa área do castelo. É... E agora ele vai fazer normal. Ele terminando essa... Essa luta. Ele teoricamente... Todas as lutas... Todas as lutas de baú te dão um power up. Essa luta daria o hookshot pra ele. Mas ele já tem o hookshot por causa do glitch que ele fez no começo. Que foi aquela luta que ele tinha umas ilhas flutuando em um bicho no meio. Que eu expliquei o glitch de rolar pelo buraco. Aquela luta é uma luta de upgrade de power up. Então... No jogo normal você viria no baú primeiro pegar o hookshot. E depois você iria naquela outra luta pegar o upgrade. E ele fez o contrário. Ele usou um glitch pra pegar o upgrade primeiro. E agora ele tá indo nessa luta pra pegar teoricamente o power up original. Mas... O que acontece é que... Se você ter o upgrade... O jogo acha que você tem o power up original. Então ele pode fazer o que ele fez. Tipo... Começou a usar o hookshot sem ter passado pelo baú. O bicho tem um sabre de luz. Sim, parece um sabre de luz na espada dele. É real. Sempre que cara como os runners cobrem se espararão na UI. Cara... É muita gente se esforçando pra isso. Mas... Eu cheguei a comentar lá na... Quando eu comentei no Speed Souls, né? O pessoal foi bem dedicado a descobrir as coisas do jogo. A morte aí também é intencional. É mais rápido morrer e voltar pra... Onde o jogo vai te spawnar do que andar até lá. É... Mas é muita gente, cara. Então todo mundo fica tipo... Ah, eu vou tentar descobrir um jeito de... Entrar no baú por trás, por exemplo, né? Que isso é uma coisa importante. E aí tipo... Ah, eu vou tentar descobrir um jeito de pular buraco. Ah, eu vou tentar descobrir um jeito de atravessar parede. Então tem sempre alguém que tá tentando descobrir alguma coisa diferente. Aí quando você bota várias pessoas juntas, né? Pra fazer isso... O pessoal descobre tudo muito rápido, cara. Esse jogo... Essa speedrun do jeito que a gente tá assistindo agora... Ela já era meio assim na segunda semana do lançamento do jogo. Ela foi melhorada várias coisas. É... Mas todas essas técnicas já estavam sendo exploradas na segunda... Na primeira e segunda semana do lançamento do jogo. Eles só foram reorganizando e melhorando elas pra... Pra ficar cada vez melhor e cada vez mais rápido. Mas o pessoal foi muito rápido em destruir esse jogo. É... E ele tá indo por trás de novo ali. Isso que ele tá fazendo aí... Ele acabou de pular um portão ali, né? Na escada. Ele tá indo pra outro baú por trás também. Isso daí vai na direção de outro baú. Então... Ele vai usar de novo. Ele vai usar o dash pra passar da escada pro corrimão. É difícil. O setup desse glitch não é muito fácil. É meio jank. Mas ele vai tentar tipo... Como o dash vai reto, né? Independente do terreno. Ele tenta ir pra cima e usar o dash pra subir no corrimão. Quando ele consegue, ele pula pelo lado da porta. É... Os glitches do baú foram os melhores pra diminuir o tempo da gun. A run original era em torno de duas horas. E aí depois que descobriram as coisas pra pular baú e pegar o upgrade dos power-ups primeiro, né? Foi o que ajudou a reduzir bastante. Porque... Você não precisa mais navegar várias áreas que precisava antes. A primeira compra na Xbox foi Death's Door. Não arrependo nem um pouco. Cara, parabéns pela sua compra. É muito bom. Eu até hoje não vi ninguém que jogou esse jogo. Ou comprou o jogo e falou, não, não curti. Me arrependi. Todo mundo que... Todo mundo que deu uma chance pra ele até agora que eu vi e curtiu. Bem legal. É... É... Basicamente o que ele fez agora foi... Ele burlou, né? Mais uma área de baú. Ele veio por trás da área e usou ali os corrimões pra pular... Pra pular os portões. Esse baú te dá o power-up de Fireball. E a gente não vai pegar bomba, né? Eu comentei que tem um power-up de bomba, mas a gente não pega na run. Porque em todo lugar que a gente precisa dele a gente esquipa. Ou pelo baú ou por subir nas coisas. Então a gente acaba... A bomba vira opcional na run. Não é opcional no jogo original. Mas na run. É... E essas lutas de baú não são muito complicadas. Elas só são mais demoradas mesmo do que complicadas. E tem vários inimigos que a gente não viu. Teoricamente a luta do baú, ela é um acatado dos inimigos que tem naquela área. Então... Tem um baú pra cada grande área do jogo, né? E são três. Três baús. É... Então os inimigos que aparecem naquela área. Aparecem um monte deles dentro do baú. Pra você matar. Como se fosse um challenge. Só que como a gente não tá vendo ele explorar as áreas. A gente tá vendo vários inimigos que a gente não conhece. E um monte deles. É... Mas pra quem for jogar normal. Você vai ter um período de adaptação. Com menos inimigos. Depois mais inimigos. Até chegar nesses challenges do baú. São mais difíceis. É o primeiro jogo que despertou a vontade de fazer 100%. Eu... Também fiz 100% nesse. Eu também fiz. Porque eu gostei também dele. Tanto. De fazer 100%. E fazer speedrun. É mais ainda. Um... 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 Um atestado de quanto uma pessoa gosta do jogo. Eu acho que tem muito movimento pra fazer pra chegar lá. Olha esse baú do Banjo Kazooie. Eita. Eu não joguei Banjo Kazooie. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Não sei dizer. Você diz. Eu acredito. É... Agora que ele pegou os power-ups. A próxima coisa que ele vai fazer é ir pro boss. É... Ele vai usar o máximo que ele puder nesses power-ups pra navegar até lá. Então você vai ver que é basicamente agora é... São puzzles. São vários tipos de plataforma que sobe e desce. É... Tem que acender umas tochas com fogo. Essas tochas vão abrir portão. E é meio labirinto. Meio puzzle. É... Mas não tem nada muito de skipping. Ele vai pular um portão daqui a pouco. Um portão parecido com esse que ele tá abrindo agora. O próximo desse que aparecer ele vai pular por cima. Porque tem uma plataforma do lado. E dá pra... Dá pra fazer o glitch pra pular por cima. Mas... Fora isso não tem nada de mais até chegar no boss. Dúvida. Não sei se é melhor ele apanhar até quase morrer. Pra depois de... Matar o cair do precipício. Uma vez ele iria pro respawn mais rápido. Eu acho que sim. Eu não sei... Eu não lembro se sair do baú recupera sua vida. Mas eu acho... Eu acho que esse é o problema. Eu acho que sair do baú recupera vida. É... Toda vez que você passa de uma área pro hub principal. O jogo recupera sua vida no máximo. Então eu acho que essa é a questão. Mesmo se ele tivesse apanhado na luta. Ele teria recuperado vida. Que havia uma speedrun de Red Dead Redemption 2. Cara... Eu tô jogando Red Dead Redemption. Eu tô jogando Red Dead Redemption. Essas semanas. Eu também tava pensando nisso esses dias. Incrível. Gostaria de ver. Parece um jogo muito comprido cara. Muito comprido. Mas fora isso eu gostaria de ver também. Talvez eu me interesse um dia por isso. Mas... É... É... Agora ele vai basicamente fazer a navegação dele aí. Esse é um portão que ele vai pular. Você vai ver que ele só vai pegar ali na plataforma né. E fazer o Bleach. Que é literalmente ele para no ar e rola de novo. É... 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 E... Só passa. Enquanto isso ele tá tentando acender as tochas. Que liberam a próxima área do jogo. Ele deu uma bola de fogo ali em nada. Mas fora da câmera ele acertou uma tocha pra... Que acende esses foguinhos aí. É... Então... É... Então... Como eu disse. Mas... Como nós mencionamos antes. Tem muita... Como... Como... Nós ainda temos... Um monte de theorycrafting que acontece com esse jogo. E um monte de skips sendo encontrados. E... Uau... O Stroup e eu vamos facilmente admitir. Um monte de tempo. É tipo... Uau... Isso parece muito difícil. Eu vou trabalhar nisso mais tarde. Uh... Tem algumas coisas que são... Como... 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 Uh... Eu... Um... 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 Uma coisa interessante desse jogo. É... Pra quem comentou ali que queria fazer 100%. Ele tem... Coisas secretas pós-game, né? Então... Mesmo o que vocês estão vendo aqui na Run. Que é o N%. Ele tem... Conteúdo... Exclusivo, entre aspas. Mas coisas que não dá pra fazer enquanto você não termina o jogo, né? Tem conteúdo pós-game. Então... Pra quem quiser... Gostar do jogo e se interessar em fazer 100%. Ele é um desses jogos que te dá mais coisas extras novas pra você descobrir. Boss secreto. Área secreta. É... Puzzles... Secretos. Tem... Alguns puzzles cumpridos. Poderam colocar o... Record na tela. Poderam colocar o... Poderam. É verdade. Realmente. É uma boa. Eu acho que especificamente do... Do Death's Door não vai acontecer. Porque ele já errou uns glitches ali atrás. E o World Record é meio apertadinho. Dá pra ganhar um tempo. Assim... É claro que você sempre pode fazer uma execução melhor, né? E ganhar um tempo. Mas o glitch, por exemplo, de subir na escada pra pular o cortão, né? Ele é um... Se você erra, você tem que fazer o setup de novo e demora. E mesmo esse cara que ele é o segundo, eu acho, hoje... Ele é número 2 na Leaderboard. Ele... No PB dele, ele fez... Certinho de primeira. Daqueles glitches. Então, tipo... É bem improvável que... Que ele bata o record. Porque são coisinhas que, tipo, tiram 30 segundos cada vez que você erra. Só tiram uns 20, 30 segundos em um. Tiram 20, 30 segundos no outro. Até quando essa GDQ vai? Essa GDQ começou hoje. Ela vai até... Domingo que vem. Então, tem bastante games. Tem um comando de agenda. Qual que é o comando de agenda? Agenda. Agenda. E aí você pode clicar ali no link e ver a programação do evento. Acho que não coloca porque deve entender que o objetivo é buscar o World Record. Faz sentido também, não tinha pensado por esse lado. A ideia do evento é que o pessoal esteja se divertindo e faça e ajude com caridade e tudo mais. Existem eventos específicos para bater o World Record. Então, geralmente, quando o pessoal faz evento... Se você nunca assistiu, né? Vou explicar rapidinho. Geralmente, quando o pessoal faz evento específico para bater o World Record, eles juntam 3, 4 pessoas, runners bons daquele jogo, daquela categoria, e fazem um evento tipo... Ah, se a run dura uma hora, por exemplo. Faz um evento de tipo 6 horas, 8 horas, e as pessoas ficam tentando várias vezes em seguida, só que bater o recorde. É... Faz realmente tipo assim, uma maratona de bater o recorde daquele jogo. Porque é bem... Aí eles fazem todo um esquema diferente. Não necessariamente o Games Done Quick, tem outros canais que fazem isso. É... Mas geralmente o que o pessoal faz é isso. E aí você dá mais chance para as pessoas irem especificamente atrás do recorde. Essa parte, ela não era para ser tão complicada quanto está sendo agora, né? Você viu que ele teve um probleminha com o inimigo atacando ele enquanto ele estava tentando pular a borda. É... Porque, teoricamente, esse glitch não é muito difícil, esse glitch que ele está fazendo. Ele é meio chatinho, mas depois que você aprende, ele não é muito difícil. E... Ele está dando azar mesmo. Está dando mais azar de tipo, ele caiu uma vez e acabou que os inimigos acabaram ficando por cima dele. Mas fora isso, essa área era para ser mais... Meu Deus. Essa área era para ser mais navegação tranquila mesmo. Esses eventos pagam. Esses eventos geralmente pagam. É, sim. Esses eventos de bater recorde geralmente você... Você oferece algum prêmio para quem conseguir de fato bater o recorde, né? Não é evento com caridade. Não é igual a GDQ, né? O foco da GDQ é conseguir as doações com caridade. A Speedrun está aqui para entreter. O... Isso é uma das arenas que não dá para esquipar no jogo. Tem mais dessas arenas que... A gente não está vendo, né? Mas as portas da saída da arena estão fechadas. Não daria para sair daí. É... Ele pulou várias dessas. Tem várias durante o jogo e ele já acabou pulando das áreas que ele passou. Mas é... É bem legalzinho. É como se fosse uma mini versão ou mais difícil do que o que tem no baú. Ficar spawnando um monte de inimigos. Tem que matar todo mundo para poder sair. Mas... Esse jogo é bem legal nesse aspecto de... Tem um pouco de tudo. Um pouco de combate. Um pouco de exploração. Um pouco de puzzle. Tem navegação. Então, se a gente viu ali, né? Se você sabe fazer a navegação do jogo. Você pode... Usar, né? A seu favor, qualquer parte do terreno. Morreu. É, gente. Definitivamente. Definitivamente. Não... Não vai ter PB. Não vai ter PB. A boa notícia é que ele falou que a estimativa era uma hora e quinze. E... Então ele ainda... Mesmo morrendo bastante, ele ainda vai ficar na estimativa, eu acho. Mas... É um jogo meio... O que o pessoal comparou ele com o Dark Souls. É exatamente o que está acontecendo agora. É... Ele... Tem pouca vida. Tipo o Shovel Knight. Não, perdão. Hollow Knight. É... E... E o Death is Dark também. Você tem poucas vidas, né? Então é um jogo que você tem muita mobilidade. Você tem muitas opções de ataque. Então geralmente você tem... Muita vantagem em relação aos inimigos. Só que você tá... Sempre a três hits de morrer, sabe? Então... Quando vem um spam de inimigos, né? Um monte de inimigos. Você tá sempre muito vulnerável a morrer. Mesmo você sendo muito forte, né? E matando eles muito rápido. Hollow Knight é outro jogo muito bom. Pode crer. Oh... Mas é um jogo que... Que é por isso que o pessoal acaba comparando com o Dark Souls, né? Quando você vai fazer a sua primeira run. Você não tá acostumado. E aparecem vários inimigos. Você não sabe qual a melhor ordem pra matar eles. Você morre muito, né? Você toma um dano e... Toma um dano e já foi. Sobra três de vida. De repente você toma um dano e quer um dano pesado. Toma dois de dano. Você já tá um de vida. E aí você morre e respawna lá atrás. Você tem que ir de novo. Então tem... Esse é o aspecto, né? Desse jogo que o pessoal acaba comparando com o Dark Souls. Apesar de... Como vocês estão vendo aí. É meio que aí que a para... A similaridade. A questão da exploração e a questão da dificuldade de se manter vivo. Meu parceiro e eu estão esperando todo dia para essa luta. Vamos abrir a porta no Cancer e abrir a porta no ir rápido. Tá indo bem. Tá indo bem agora. Já tá... Tá na metade? É. Tá mais ou menos na metade dessa luta. Acabou de aparecer um cara ali com um martelo. Esses caras dão dois de dano. Esses caras do martelo. Então ele tem que tomar cuidado dependendo do ataque que ele tomar, né? Ele tem um ataque que dá um ataque que dá dois. A gente está perdendo muito conteúdo. É uma palavra estranha para dizer. Como streamer. Mas, tipo... Há tantos bons... Boa noite. Essa aqui é reestrinha oficial. Oficial, cara. Bem-vindo. Real oficial. Esse jogo parece bem legal. Sim. Maravilhoso. Foi. Terminou. Eu... Parei de olhar cinco segundos e ele terminou. O... E agora a gente já tá quase no boss. A boa... A boa notícia é depois dessa luta a gente tá no boss. Então não vai ter mais nenhum perigo dele voltar para um checkpoint anterior. As portas são como se fossem bonfires do... Do Dark Souls. Chega numa porta e é um checkpoint. Você sempre volta na... Você sempre volta na... Quando você morre você volta na última porta que você abriu. Esse boss que ele vai matar agora... É... A... A... A boss. A Betty. A Betty. A Betty. A Yeti. Ela... Ela... Ela é teoricamente dos primeiros boss do jogo, né? Do primeiro saquinho de boss do jogo. Ela é o mais difícil. Mas... É bem questão de aprender padrão. Então... Mesmo na speedrun, né? Que... Teoricamente o pessoal vai primeiro nela. Então não tá o tão forte quanto poderia tá, né? Você vai nos outros primeiro. Você junta a alma. Compra mais upgrade. E você vai pra Betty. Você tá mais forte. É... Na speedrun você luta com a Betty enquanto você tá meio fraco. Só que tem essas técnicas que ele acabou de usar. Tipo... Ficar batendo. Você... Juntar... Você juntar glitch de dar mais dano. Conseguir dar mais ataque. E ele ficar batendo um monte de vezes. Você sai... Faz o dano sair bem rápido, né? E aí você junta um pouco de RNG ali. Do boss. E posicionamento do... Do... Do personagem. Você consegue matar. Ou matar rápido. Ou morrer rápido. Ele deu os... Ele foi bem. Ele foi bem. Ele jogou bem ali. Conseguiu matar rápido dessa vez. Esse boss divulgou duas vezes dentro do chão da arena. Caraca, velho. Que... Azar. Azar mesmo. Nunca vi isso acontecer. Que azar. É... Já vi... Já vi vários bugs em outras partes. Mas a Betty não sabia. Que coisa. O... Agora que a gente matou o primeiro boss. Independente de qual boss você matar primeiro. Você vai encontrar o Lord of Doors. Um... 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 Então ele é o dono dos corvos E o corvo Grandão lá Ele te explica Mais ou menos assim por cima Que Ele não é um cara Tão gente boa Mas a gente não sabe muita coisa Sobre ele Terminando o primeiro boss A gente vai para Sim, o segundo boss E o segundo boss de fato é o segundo boss Então a gente matou o terceiro boss primeiro Vai matar o segundo boss por segundo E a gente não precisa de muito mais coisa Do que já tem Você precisaria ter Fireball Para acessar a área dele Mas a gente já pegou o Fireball Ele pegou no começo do jogo A única coisa que está fazendo É que ele está aproveitando ali o meio do caminho Para fazer um caminho bom E pegar almas ao mesmo tempo Esse caminho Se você fizer sem Pular as coisas que ele está pulando É um pouco mais comprido Tem mais lutas Tem mais inimigos Mas essa próxima área Vai ser a mais rápida do jogo Ele vai entrar na área Ele vai entrar na área agora O começo da área Esse elevador Bicho Tirolesa Não sei como explicar Mas Basicamente o que vai acontecer É que a gente vai ver Quase nada dessa área A gente vai ver Ele tem uma floresta Para explicar para vocês Tem essa área da floresta Existem coisas para você fazer Existem challenges Existem boss para você matar E ele vai pular metade dessa área Vai pular mais da metade dessa área E com É com esse glitch Que ele vai fazer agora Começar agora Que é um out of bounds Ele vai pular a próxima área inteira Tem uma dungeon Embaixo da floresta E ele vai pular essa dungeon inteira A gente nem vai ver a dungeon O que ele está fazendo agora Ele saiu out of bounds Esse não é um lugar normal De andar Mas O jogo tem física Quando ele cai da borda Do cenário Ele cai Dentro da dungeon Que está embaixo da floresta Só que ele cai Na última sala da dungeon Que teoricamente está fechada Então ele pulou boss Ele pulou puzzle Ele pulou segredo Ele pulou tudo Ele pulou a área da floresta inteira Ele pulou a área da dungeon inteira E ele foi para a terceira parte Dessa área já Que é o lago É Outra coisa Mas de novo assim Toda parte que ele pulou É bem legal de jogar Para quem nunca jogou o jogo Recomendo Vocês vão descobrir Um monte de mini boss Que vocês não estão vendo Não estão vendo Erola Na parte do lago Tem algumas coisas Que ele vai fazer A gente já viu Que ele pulou Umas pontes ali Não é obrigatório Existem outros caminhos Para fazer isso Ele só está pulando Porque é mais rápido O jogo é tão bom Que o OB tem lógica Sim Uma coisa que eu acho Muito legal desse jogo É que As áreas São conectadas De verdade Então a maioria dos jogos Que tem salas Quando você passa De uma sala para outra As salas anteriores Deixam de existir Só existe a sala Que você está Naquele momento Esse jogo As salas são de fato Conectadas Então quando o pessoal Acha alguma coisa Que ou atravessa a parede Ou atravessa o chão Ou atravessa a porta Você consegue passar de fato Porque a outra área Existe ali Você não precisa ter um loading Ou alguma coisa do tipo Então foi bem interessante Esse Hour of Bounds Foi uma descoberta Bem grande Quando o pessoal baixou Demorou um tempo Para conseguir fazer Mas foi uma descoberta Enorme Enorme É isso É o sapo Que a gente acabou De ver ali Na cutscene É o boss dessa área Ele deveria ter aparecido Já umas Três ou quatro vezes Que ele pulou Porque ele pulou As áreas Que o cara aparece Para fazer a cutscene Mas fora isso Ele Tem um nome Esse boss Ele tem um nome Se eu vou deixar vocês Verem o nome dele Eu não lembro De cabeça Vocês vão ver Porque eu não lembro Mas fora isso O que ele vai fazer Aí é Existe um caminho Normal né Para você ir andando E usando poder E lutando Mas sem tempo Irmão A gente está pulando Então ele está usando Os inimigos Que estão nas bordinhas De cada De cada área É José O nome dele Sabia Era José Ele está usando Os inimigos Que estão Nas bordinhas De cada área E pulando E pulando né Em vez de fazer Todo o zig zag Que você tem que fazer Ele está meio que Em linha reta Em direção ao boss Tem um pouquinho De RNG aí Que ele está tentando manipular Ele está tentando Ficar em uma posição Que faz esse inimigo Aparecer Exatamente aí Onde ele queria Ele fazer isso Que ele acabou de fazer Ele empurra o inimigo E usa ele Para pular Para a próxima parte Meio bem legal Mas Não é muito difícil É uma das partes Que pode dar um pouco De azar Mas ele deu sorte Ele demorou tanto Tem um challenge aí Eu acho que ele Tem que fazer Esse challenge Se eu não me engano É Acho que não tem Skip para esse challenge Espero que ele não morra Ele pode recuperar vida Se ele quiser Ele vai fazer isso É esses são os vasos De planta Que ele planta Sementinhas Que ele ficou pegando Para recuperar a vida Isso é igual Que ele estava Lá na área de neve É um challenge Logo antes do boss Assim que ele terminar Esse challenge A próxima sala Já é o boss E Fala um pouquinho Da mecânica Do boss Assim que ele chegar Lá E o fato Que ele está Perfeito Ele disse Eu acho que ele está Closso E ele Foi empurrado Aquele lugar É absolutamente incrível Então Essa é outra Arena Nós temos Devemos Um pouco Para cada área Que nós vamos Fazer Com as Três Espeiras Então Sim Terminou Vocês viram Que tem um inimigo Vivo ali Mas é porque Ele trouxe Esse inimigo Com ele Sem querer De outra área Não era um inimigo Que fazia parte Do challenge O jogo Reconhece Isso Liberou A porta E agora A gente vai Para o boss O boss Do sapão Ele vai recuperar A vida Ele vai recuperar Ele vai dar Um save Para recuperar A vida O jogo Que coloca Na última porta Que você abriu Então ele foi ali Liberou a porta E deu o save Inquip E Esse É o nome Do boss Vocês vão ver Por que Eu não lembro O nome dele É por isso Que eu não lembro O nome dele Então Basicamente Nessa luta A mecânica dele É que ele fica Quebrando o chão E aí Se o corvo Não nada Então quando ele Cai na água É melhor chamar de José Com certeza Quando o corvo Cai na água Ele toma dano Então Uma coisa que a gente Faz na speedrun Para ficar mais rápido É A gente tenta Bater nele O mais rápido Possível Toda vez que ele Vai quebrar Um quadradinho Quando você bate nele Ele para de quebrar Os quadradinhos É Tirando esse ataque Esse é um ataque especial É Isso facilita pra gente Porque Ele para de quebrar Os quadrados A gente tem mais área Pra andar A gente pode fazer isso Também Não pode Ele não fez O que eu vou fazer Você pode Tem um jeito De você recuperar Os quadrados Pra você não Não ficar sem chão Ele não fez Ele tá indo Com a cara E a coragem Andando na bordinha Parabéns Pro runner Ele tá muito corajoso É Deixou o dom pedro No chinelo Deixou Pode crer Ele acabou de recuperar Os tiles Além de aumentar Mas é isso O boss não é muito demorado É só Mas essa questão De tipo Se você deixar ele Quebrar muito o chão Fica muito difícil Pra matar ele Mas é um boss Bem rapidinho De matar É É a segunda grande alma Que a gente precisa E a terceira A luta Vai ser muito rápido Porque A gente vai matar agora O primeiro boss Por terceiro Então a luta É muito rápida Mas a exploração Que você tem que fazer Pra chegar lá Quase não tem skip Tem bem pouquíssimos skips Nessa área Que a gente vai agora Porque ela é meio Não é muito conectada Entre si Então a gente vai ter que Andar bastante Pra chegar lá Mas fora isso Fora isso O boss vai ser tranquilo Ele comprou ali O quarto upgrade De forças Pode comprar até cinco E eles aumentando De preço Mas ele tem a vantagem De ter matado Primeiro os boss Mais difíceis Então ele pegou Mais alma Mas fora isso Fora isso Fora isso Navegação Ele tá O boss Dessa área Também se você Fizer a área Normal Durante o jogo Todos os Boss A Beth não Mas o Sapo E a vovozinha Que é o boss Dessa área Você vai encontrando Com eles Durante a área Conforme você vai Navegando E eles acabam Te contando Histórias do lugar Alguma coisa Do jogo Que é bem interessante Pra quem estiver Interessado Mas a gente vai Esquipar a área inteira Porque ele já tem Os poderes Que ele precisa Pra acessar A área Então ele praticamente Pulou tudo Ele abriu Simpente abriu A porta final Porque ele já tinha O fireball E Teoricamente Se você jogar Normal O jogo Você não teria O fireball Você teria que fazer A área inteira Pra pegar as coisas Que você precisa Mas aí ele já Esquipou E foi E já tá Na segunda Parte dessa área E essa é a parte Que não dá Pra esquipar Muita coisa Tem esses Trenzinhos Tem uns inimigos No meio do caminho Vai ser uma coisa Ou outra só Que a gente vai ver Ele esquipar Mas a maior parte Do tempo Ele vai andar Por chão Chão normal Agora Igual um mero mortal Eu não sei o que você chama Escaladores Basicamente Mas Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Aquele forno atrás da vovó Que abre a porta atrás dela E se você não sabe Que o forno está ali Você acaba entrando na cutscene primeiro E depois que termina a cutscene Você joga a bola de fogo Você tem que esperar a animação da porta abrir Mas ele já jogou antes E faz ao mesmo tempo a cutscene E a porta abrindo Então quando termina a cutscene Ele já consegue continuar na próxima área Ele não vai explorar Certas partes dessa área A área tem mais coisas a ser exploradas Para quem está jogando normal Mas ele vai pegar o caminho mais otimizado Sem muito skip Sem nada Tem os dashes que ele pode usar E ele vai otimizar também umas bolas de fogo Para ele atirar do mais longe possível Para abrir a próxima parte bem rápido Mas tirando isso É um gameplay bem Bem normal dessa parte Quando você vai atirar ou não Mas, sim Isso é um jogo de noite No, isso é um jogo de noite Isso é um jogo de noite É um jogo de noite É um jogo de noite Ah, um truque novo. Interessante, vamos ver. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele tá fazendo, gente. Essa é novidade pra mim também. Eu não tinha visto esse truque ainda na run. Mas aparentemente ele tá pegando... Uau, ele conseguiu subir fora do cenário. Interessante. Ele subiu no cenário e liberou essas duas plataformas que ele acabou de subir, porque ele teoricamente teria que ter dado uma volta enorme pra chegar ali. Então ele salvou um bom tempo, tirando que ele errou o skip e demorou um pouco pra acertar, mas ele salvou um bom tempo fazendo isso. Eu não conhecia. Interessante. Acho que é o mais novo que deve ter dessa run. Ah, legal. Pessoal, isso não tem muita coisa. É o final da área já. Ele vai encontrar a vovó. Essa, como era pra ser o primeiro boss, né? É uma área menor. As áreas vão ficar aumentando de tamanho. Essa é a menorzinha que tem. E... Poxa, moço. A luta da vovó não tem muito segredo. É... As mecânicas da luta são bem básicas. Ela joga vasos em você. Tem que ter um vaso na cabeça. Ela joga vasos. Esses vasos podem ter bombinhas ou outras coisas. E fora isso, ela joga magia também. Mas magia dá pra você ou bater com a espada, né? Pra jogar de volta nela. É... Ou só desviar. Pode rolar. Não, realmente é uma luta que não... Não exige muito e também não tem um skip pra ela. Mas lutar mesmo. É um dos motivos de ser feito por último também, né? Você já tá mais forte e você mata bem mais fácil. E a pipa do vovô? Boa pergunta, cara. E a pipa do vovô? Eu que pergunto. Não sei se que me respondam essa. É, tem uma segunda fase essa luta que ela entra dentro do vaso, mas... Também nada demais. É bem tranquilo. Só fica batendo. Sucesso! Terceira alma. Terceira alma não tem mais... Nenhum desses bosses importantes, né? Porque a ventra é do vaso, cara. E esse é o tipo de pergunta que não dá pra fazer. Não dá pra saber. Mas agora ele conseguiu as três almas que... Ele pulou a cutscene no começo. Mas é o que o corvão pediu pra ele fazer. O corvão pediu pra ele pegar as três almas. Ele foi e pegou. E agora ele vai voltar a encontrar com o corvo pra entregar as almas pra ele. É... E mesmo ele nunca tendo falado com o corvo, o corvo vai achar super legal que ele trouxe três almas pra ele. E aí basicamente tá encaminhando pro final o N% do jogo. Porque são essas três grandes áreas e mais essas lutas finais. Como eu disse, tem bastante coisa extra pra quem for fazer 100%. Se eu não me engano, acho que o primeiro gameplay foram umas... Dez horas de N%? Não lembro. Oito horas de N%, quinze horas de 100%, se eu não me engano. Dezesseis horas. Alguma coisa assim. Tem esse bug que ele tá fazendo. O jogo, ele mantém a sua velocidade que você entra na cutscene. Ele tá tentando fazer o corvo parar num ponto específico. Mas como ele entrou rápido demais na cutscene, o corvo não consegue parar naquele ponto. Ele fica andando. Não muda nada na cutscene. É só legal porque o corvo fica doido. O boss mais difícil da Battle tem outro. O boss mais difícil do jogo, na minha opinião, é o que ele vai enfrentar agora. O jogo não terminou. Ele terminou a primeira parte do jogo. O que ele vai fazer agora é... História do jogo. O corvo tá morrendo. O corvo tinha uma alma que ele nunca conseguiu salvar. E o corvinho também tá morrendo. Então eles entraram na porta. Quando eles entram na porta, eles estão no além. No outro mundo. Não tem nada. E eles encontram... Esse cara. A morte. E é aí que o jogo vai ter uma historinha que nem dá pra pular. Mas eu vou explicar rapidinho pra vocês. A historinha da morte é... A morte era responsável por ser safar almas. E... A única responsável. E... Basicamente o que aconteceu foi... O Lorde das Portas enganou a morte. E acabou trancando ela dentro desse universo aí que não tem saída. Então quando vocês entram aí, né? E o corvão acha que entrando aí ele vai conseguir se salvar. A morte simplesmente vira e fala... É, então não tem salvação aqui. Você não vai conseguir se salvar entrando aqui. Desculpa, mas não tem o que eu fazer a respeito disso. E o corvo fica simplesmente... Absolutamente maluco com isso. E... Pira. Pira geral na batatinha. E ele é o boss agora. Então a gente vai safear a vida dele. Porque ele ficou doidão. Todos choram, sim. E pra mim esse é o boss mais difícil do jogo. Se ele fizer tudo certinho ele vai fazer parecer que a luta é fácil. Mas na minha opinião ela é... Ela é bem difícil. E mesmo assim não é a última luta. Tem mais coisa depois. Mas na minha opinião essa é a última luta. Eu demorei bastante pra passar essa luta. A primeira vez que eu joguei. Todas essas coisas que estão atrás de você dão dano. E cada vez mais... Qualquer coisa que o corvo faz ele solta mais nesses bichinhos. Além de ele estar te atacando sem parar. Esses bichinhos ficam vindo atrás de você. O tempo inteiro. Mas fora isso é outra luta que não tem muito segredo. Ele tá meio forte né. Que ele conseguiu comprar vários upgrades. E é questão de usar esses bichinhos pra dar dano extra. E não tomar dano. Porque ele não tá indo muito bem na parte de não tomar dano. Mas conseguiu matar. Legal. Muito bom. Parabéns. Ele conseguiu matar. Ele foi até rápido né. Ele foi bem. Ele foi bem pra caramba. E agora a morte vai... Termina de explicar pra você as coisas que ele começou a explicar lá dentro. E aí o corvinho chega a conclusão. A morte e o corvinho chegam a conclusão que... Que... O bicho da Silva né. É... O corvinho e a morte chegam a conclusão que eles precisam fazer alguma coisa a respeito do Lorde das Portas. Porque... Bom... Ele tava manipulando todo mundo pra fazer o que ele queria. Então aí você... Você fala com o corvão. Você pede pra ele te abrir essa porta que vai... Que vai né. Pro Lorde das Portas. E você vai lá tentar debater com ele. Você o herói que não fala nada. O corvo não fala nada né. O corvinho não fala. Ele só fica escutando. Mas você corvinho vai tentar debater com o Lorde das Portas. E ele vai ficar... Absolutamente putaço com você. Você tipo... Matou as almas dos bichos importantes que não estavam na hora de morrer. É... Você abriu a porta que não era pra ter aberto. Você liberou a morte que não era pra ter liberado. Então ele vai ficar putaço com você e vai tentar te matar. E esse é o boss final do jogo. Ele tem várias fases. Mas esse é o boss final do jogo. É... Cara... É uma luta... Divertida. Ele vai ficar passando por vários cenários do jogo. Cada vez que ele passa por cenários do jogo. Ele vai adquirir poderes que são relacionados a outros bosses que você enfrentou. Então é bem interessante que ele vira uma mistura de... De tudo que você já fez no jogo, né? E ele junta tudo pra tentar te matar eficientemente. Mas... Cara... Assim... Fora isso, não tem glitch. E não tem nada de speedrun. É mais fazer as lutas mesmo e... Saber os padrões, né? Pra você poder não tomar dano e otimizar o seu dano nele. É... Ali ele começou a jogar coisinhas em você. Então tipo... Nessa área ele ganhou a parte de... Ele ganhou o poder de jogar vasos em você. Com a parte da dano. E ele tirou da vovó. É... E aí você faz outra... Outra meio... Entre aspas... Um escape ali, né? Você tá correndo atrás dele. Mas meio que... Substitui um... Uma área de escape. É... Você tem que fazer tudo isso de uma vez, né? Só tem quatro vidas. A parte difícil é que você tem que fazer várias lutas e só tem quatro vidas. Tem que fazer tudo de uma vez. Ah... Não lembro que poder extra que ele ganha nessa parte. Mas a gente não vai ver. Porque... É... Ele realmente tá dando muito dano e tá matando ele muito rápido. Mas... Mas... Fora isso... É... Ele vai manter isso, né? Vai ter mais fases de luta. Ele vai manter todos esses poderes que ele tá usando. Para as próximas fases. Então... Eu não sei que conseguem ouvir a trilha sonora, né? A trilha sonora é muito boa. É... E ele tá na arena da Beth. Ele usa uns poderes da Beth também. A Beth tem esse poder de rolar. Ele... Ele... Ele começa a usar esse poder. Mas também não... Não dura muito tempo. Para quem então... Para quem conhece os padrões, hein? Não fica muito com medo de enfrentar ele. Não... Não dura muito tempo. E a gente tá se aproximando da luta final, de fato. A última fase, né? Desse boss. Que... Ele vai misturar tudo. Ele recupera a vida. É... Ele recupera a vida na... Na hora que entra nessa parte. Então você tem que fazer aquela... Countlet, né? Que era... Meio que uma reprise de boss. Para quem viu Mega Man e agora conhece bem isso. Então fez aquela reprisezinha. E agora tem a luta final, de fato. Que é no... No lugar dos corvos. Os corvos não estão mais aí, né? Eles foram todos lá para um... Para um lugar que a gente mal viu na run. Que tem... Existe um refúgio dos corvos em outro lugar do mundo. Então os corvos foram para lá. E ele tá indo aí para adquirir as almas que... Os corvos adquiriram. Então as almas... As almas que os próprios corvos pegaram. Ele absorve para ele. E ele vira o Last Lord aí. Que é o boss final, de fato, do jogo. Só muito difícil. Eu acho ela mais fácil que o corvo. Ele tem bastante ataque. Ele tem uns oito ou nove diferentes ataques. Que ele vai misturando para... Para ativar. Mas, de novo. Mais reconhecimento de padrão. E saber, tipo... Já ver como é que ele começou a se mexer. Você já se prepara para o resto. Porque os guardiões que você usa... Como nós vimos por um segundo. Ele adiciona isso. Ele adiciona tudo o Frog King. Ele adiciona tudo o Betty e a Grandma. E... Oh, mano. Esse daí ele usa o laser que o castelo tem. Então mesmo o poder do castelo né. Ele também usa. Ele realmente usa o poder de todo mundo. É muito bom. Então... É muito bom. É muito bom. Vai terminar. É isso. GG. Parabéns. Absoluto. Parabéns para o Runner. Uma hora e um. Olha só. Por tanto que ele morreu, cara. Uma hora e um. É um tempo muito bom. Muito bom. Muito bom. Quer dizer que ele mandou bem na... Toda a parte de navegação dele. E as partes que ele não morreu. Ele jogou bem. É engraçado. Porque... Se você for na leaderboard desse jogo né. No speedrun.com. Ele tem dois tempos. Ele tem dois tempos. Tem o tempo real né. E o tempo em game. Que você tem que colocar os dois tempos lá. Quando você joga. O tempo em game costuma ser mais alto que o tempo real. Porque você só consegue ver o tempo em game. Depois que você termina de assistir a cutscene final e os créditos. E esse é um problema. Tipo assim. Esse tempo tá contando ainda dentro do jogo. Então ele terminou uma hora e um. Em tempo real. Se for ver o tempo em game dele. Depois vai ser tipo uma hora e dois. Mais ou menos. Porque acaba ficando com um tempo maior. Do que deveria. É estranho. Mas sim. Acho que é o primeiro jogo que eu vejo isso. Tempo em game maior. Tendo que o tempo em game. Já tá descontando os loadings. Sabe? Eles tem aquele negócio automático. Pra descontar loadings e tudo mais. Mas porque conta os créditos. E a cutscene final. Acabou ficando maior. GG. Galera. É isso. Death's Door. Eu espero que vocês tenham curtido. Olha só coisas que a gente não viu. Se eles mostrarem os créditos. A gente vai ver um monte de área que a gente não viu. Um monte de NPC que a gente não viu. O jogo é muito mais profundo e complexo. Do que a speedrun faz parecer. É. 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 Vou tomar uma aguinha. Que eu estou falando há uma hora sem parar. E eu já volto. Eu ainda vou ficar aqui com vocês. Pra falar de Spider-Man. Mas vou tomar uma aguinha. Volto rapidinho. Fiquem aí pro miranha. Tchau. 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 Obrigado.